Uma menina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma daça sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tô cantinho e já bombou No Nordeste a mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Tudo o Brasil vai ter, eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchá-tchá, tchá-tchá, tchá-tchá Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchá-tchá, tchá-tchá, tchá-tchá Cheguei na balada, coitinho pra viritar A galera tá em cima, todo mundo quer dançar Uma menina me chamou, disse faz o tchá-tchá